Ah, nossa, demorou o está aqui. Me pegou ontem no primeiro dia de abril, né? Ah, peguei, gente. Vocês gostaram? Eu... Foi muito divertido, não foi? Foi muito divertido. Ah, eu adorei. Você é fiel. Caiu como um peixinho. Você é uma coisa só. E eu caí que nem um peixinho. Eu sou pouco mesmo, viu? Bom, e o seu bico aqui? Pra ganhar o cachezinho. O que você tem que fazer? Manda foto, gente. Ué, manda foto, manda foto, manda foto. Você participa e ganha uns troquinhos. É, eu faço frila aqui de mandar beijinhos, né? Ficou, vai lá. Primeiro eu quero mandar beijos. Não tem fotos dessas pessoas que eu vou mandar. beijinho agora. São os funcionários do supermercado Rondon aqui do Ipanema. É? Gente, todo mundo assiste bem na hora. Quero mandar um beijo especial pra Nayara. A Nayara que trabalha no restaurante. A Nayara do Caixa. E a Adriana também do restaurante. E tem um Galvão Bueno lá, viu, Hernando? Tem um Galvão Bueno. Vou trazer ele pro SPOT. Gente, o Galvão é o Manuel. Ele é pra você saber. Oi, gente. Vamos começar com as fotos? Olha só quem mandou um joinha pra mim, Hernando. Ah, Liz. A Eloise, gente. A Eloise é de Lucélia. Ela não tem nem tamanho de gente. Vocês estão vendo aí, né? Que bonitinha, gente. Mas tem atitude, ó. Já mandou um joinha. Um joinha pra você. Demorou, Eloise. A gente tá junto, viu? Olha que coisa mais fofinha, gente. Agora tem o Miguel. É um telespectador lá de Adamantina. Olha só. E também tem aqui mais, mais... Ah, sabe o que ele falou, Hernando? Que adora as suas piadas. É, sabe o que ele falou? Que adora as piadas, mas ele não dá risada. É. Eu não entendi. Adora as piadas. Por que será, Gabriel? Não entendi, não. São boas demais. As piadas são mais boas. Ai, meu pai do céu. Gente, tem o... O Gabriel, esse aqui é o Gabriel, que é de Arasatuba. Tem um tupete super estiloso. Super estiloso. Eu acabei me perdendo aqui, mas é ele, sim. E ele adora o Bem Na Hora também. Agora eu coloco a foto do Vitor Hugo, que é de Guararapes. Ô, Vitor. Vitor Hugo, da cidade da Dani, ó. Olha lá, Dani. Conhece ele, Dani? Tem a Carolina também, que a gente vai ver aqui agora. Olha que bonita, né, Hernandes? Linda, Carolina. Muito bonita. É, mas é mais bonita que eu, eu acho. É sim, Carolina, tô brincando. Beijão pra você também, viu? E pra todo mundo de Penápolis. Ela é de Penápolis. Que bom. O que mais que tá vendo o programa? Nós temos também o João Lucas, que é um telespectador mirim, do Bem Na Hora. Ele admira sol. Como tem criança que gosta do Bem Na Hora, né? Que bom. E fala que não vamos fazer um programa de criança aqui. A gente tem um programa de criança. Caramba, né? Tanta gente vendo a gente. Deixa eu dar um abraço aqui pro Belinho e pro Noça do Bairro Primavera que estão sempre ligados com a gente. Quero mandar parabéns pra Ana Paula Boff, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Ana. Mulher do Paulo, nossa cinegrafista. Ela é esposa do nosso cinegrafista, do Paulo. Olha só. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, Ana, de toda a sua família. Agora coloca a Alana aí, de Santo Anastácio, pra mim. Cadê a Alana? Que bonitinha, Alana. Ai, meu Deus, que fofinha. Muito linda. Tá de esmagasso. Olha só. Tá fazendo até pose aí. Muito legal, né? Vamos ver a Lucimara, a Maria Vitória e a Natália. Elas são de Presidente Prudente. Muito obrigado, viu, meninas? Mandar a foto aqui pra gente, viu? Muito legal mesmo. Muito obrigado. Quem mais? A Josi, que é de Potirindaba. Malum pro pessoal de Potirindaba, que tá sempre ligadinho aqui no Bem na Hora. Essa é a Josi. Obrigado de coração, hein? Vamos agora com a Giovana, que é de Auriflama. Cadê a Giovana? Aí, da cidade de Auriflama. Legal, Giovana. E olha esses dois. Que lindos. É o Samuel e a Sara, lá de Álvares Machado. Olha que graça. Não é? Muito legal. E o Carlos Henrique é do bairro Água Limpa. Ô, Carlos, você mandou uma mensagem pra mim linda, cara. Muito obrigado de todo o coração. Mandou um áudio super bonito. Mandou um áudio, rapaz. Eu já chorei. Muito legal mesmo. Hernandes, ó. Ah, o look, o look. O look. Eu quero te falar uma coisa. Se você não me deixar participar mais das fotos aqui... O Marcelo já chegou. Corre, corre. Eu já arrumei outro bico de modelo. Briga, briga, briga. Mais três looks aqui pra sexta-feira, gente. O looks da Demorô. Deixa eu ver. Eu já sei qual que eu vou escolher. E eu quero que vocês participem. Só entrar no Facebook ou no Instagram do SBT Interior e votar qual o look preferido. Aquele que ganhar é o que você vai usar na sexta-feira. Demorou, viu, pra você ir lá e votar. Qual que você escolhe, Marcelo? O Marcelo que é o três. O Marcelo gostou do vestido. Eu também. Eu também. Eu também. Não, eu não posso falar. Não, mas eu também. Eu gostei do vestido. Eu acho que o vestido ficou muito bonito. Olha lá, o Rafa gostou do três. Muito bonito pra você. Rafa, do um. Rafa, do um. A Dani, do três. Rafa! Vambora, vambora. Vambora.